Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu venho trazer pra vocês a resenha, resenha dessa linha que eu recebi da Left Cosmetics, que nada mais é que a linha Frit Therapy Gourmet, né? Que consiste aí, essa linha consiste aí num sistema de tratamento para cronograma capilar composto de shampoo, condicionador e as três máscaras, cada uma pra sua etapa do cronograma capilar, ou seja, hidratação, nutrição e reconstrução. Mas vamos por partes, tá? Vamos começar falando pelo começo da linha, né? Essa linha, gente, ela é uma linha... a linha... vamos explicar o X da questão, né? O porquê gourmet, né? Linha gourmet. É uma linha inspirada, gente, nas sobremesas mais famosas aí do Brasil ou até do mundo, talvez, né? As maiores e mais famosas, as mais deliciosas sobremesas. Essa linha foi inspirada nessas sobremesas aí, famositas aí, né? Pra começar o nosso sistema de cronograma capilar da Left, nós vamos começar pelo shampoo detox, que é esse aqui, você vai usar antes de cada máscara, tá? Você vai lavar o seu cabelo com ele antes da máscara, seja de hidratação, nutrição ou reconstrução, o tratamento do dia, tá? É um shampoo detox, gente, a formulação dele é a base de abacaxi e gengibre. É um shampoo que quando você tá esfregando o couro cabeludo, esfregando assim, lavando o couro, o seu couro cabeludo, ele dá uma certa refrescância, uma refrescância bem gostosa. Você sente o couro cabeludo refresquinho, assim, refrescadinho, sabe? É bem gostoso, a sensação é bem gostosa. E ela vem com a função de limpar os cabelos, né? Das impurezas aí, dos resíduos de produtos anteriores, essas coisas, sujeira, poluição, e preparar o cabelo pra receber a máscara. É um shampoo muito cheiroso, ele tem um cheiro muito agradável. Nada lembra gengibre não, gente, é um cheiro refrescante, mas muito gostoso, tá? O poder de limpeza dele é um poder muito bom, você sente que ele limpa o cabelo sem ressecar, sabe? Sem deixar o cabelo, aquele cabelo esturricado. Gostei bastante do shampoo, já venho usando ele há duas horas, aliás, o cronograma todo. Eu tô na minha segunda semana de cronograma e tô gostando bastante. Temos o condicionador também, que você vai vir com o condicionador após as máscaras. Ele vai vir pra fechar o seu tratamento do dia. Repito, seja ele de hidratação, nutrição ou reconstrução, seja ele qual for o tratamento do dia. Então você vai vir com o shampoo, vai deixar o seu cabelo bem limpinho, vai aplicar a máscara, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco. E depois você vai vir, depois que você enxaguar, tirar a máscara do seu cabelo, você vai vir pra fechar com chave de ouro o tratamento do dia. Você vai vir com o condicionador, que tem as mesmas propriedades do shampoo também. Ele é um condicionador bem emoliente, bem gostoso de se lidar. Ele é aquele tipo de condicionador, quando você aplica no seu cabelo, o cabelo derrete, o cabelo fica bem molinho, bem gostoso. É um condicionador assim, que pra mim ele parece uma máscara, assim, sabe gente? De tão emoliente que ele deixa o cabelo, né? Eu gostei bastante também, assim, eu gostei dos dois, mas o condicionador assim, eu peguei um amorzinho maior por ele, assim, né? O shampoo é maravilhoso, mas o condicionador eu peguei um amorzinho maior por ele, não sei porquê, porque ele deixa o meu cabelo muito macio. É um shampoo e um condicionador assim, que se naquele dia você não tiver tratamento, não tiver máscara pra aplicar, hoje não é dia de tratamento nenhum, então se você precisar lavar o seu cabelo só com ele, com ele, com o shampoo e com o condicionador, o cabelo vai ficar lindo, perfeito, brilhoso, macio, soltinho. Então assim, super, hiper, mega, ultra power, amei o shampoo e o condicionador. Agora vamos às máscaras, né? O principal do nosso cronograma capilar da Left são as máscaras, e a primeira que eu vou mostrar pra vocês é da etapa hidratação, que é essa daqui, que é a suflê de morango, olha que delícia, gente! Que é composta da máscara e do finalizador, que seria a cauda do nosso suflê de morango, como se fosse aí a cauda do nosso suflê de morango, ela vem pra complementar o tratamento da máscara, ela vai dar brilha, ela vai dar maciez ao cabelo, e você vai usar da seguinte forma, você vai colocar a quantidade da sua máscara que você vai usar, depende do tamanho do teu cabelo, né? Pra cada, vamos supor, pra cada, eu costumo medir na espátula, gente, então pra cada ponta da espátula seria, uma ponta generosa, tá, gente? Seria uma tampinha, tá? Então você vai misturar, né, a cauda da sua máscara, vai misturar bastante e vai aplicar no seu cabelo, ainda úmido, óbvio, lavado com o shampoo detox, tá? Vai aplicar, vai enluvar bem cada mecha, tá? E vai deixar agir por cinco minutos, enxaguar e finalizar com o condicionador, tá? Essa máscara, gente, ela vem com extrato de morango, colágeno e elastina. Eu amei o tratamento que essa máscara de hidratação deu no meu cabelo, deixou meu cabelo super macio na época, ficou bem macio, ficou brilhoso, ficou gostoso, ficou soltinho, entendeu? Ficou com as pontas bem hidratadinhas, então assim, eu achei que deu uma super, hiper, mega hidratada no meu cabelo, muito legal também. A segunda etapa, gente, é a etapa nutrição, que é a manjar de coco. Olha que delícia, gente! Manjar de coco, a etapa nutrição do nosso cronograma Left Cosmetics, que também vem composta, obviamente, de colágeno e elastina e o óleo de coco. Máscara e cauda, eu falo cauda, mas é finalizador, tá? Mas é como se fosse a cauda do nosso manjar de coco, né? O esquema é o mesmo, pra cada... vai depender da quantidade de máscara que você vai usar pro teu cabelo. Se é mais curto, você usa uma espátula, duas espátulas, duas colheres. Se é mais comprido, igual o meu, você vai usar três. Eu uso três, três e meia mais ou menos. Se o seu cabelo é compridão, você vai usar mais. Então você vai medir conforme a necessidade, a quantidade da tua máscara, tá? Ela é uma máscara que ela é branca, ao contrário da hidratação, ela é rosinha, né? Ela é branca, ela é branquinha. O cheiro... Aff, Maria, o cheiro disso aqui... O cheiro de manjar de coco mesmo, gente. É muito emoliente. A minha tá mais dentro, menos da metade, Joel. Ela é muito emoliente, gente. É uma máscara que ela é muito emoliente. Ela deixa o cabelo bem macio. Ela bota o cabelo pra dormir mesmo. O cabelo fica derretidinho. O cabelo meio que desmaia na tua mão quando você tá enluvando o cabelo. E a proposta é a mesma, tá, gente? Cabelo lavado com o shampoo detox. Você vem, retira o excesso de água. Vem com a... Né? Mistura. Faz a misturinha, como vocês já viram aí. Aplica no seu cabelo. Tá? E deixa agir por cinco minutos, enxágua. E finaliza, dá o checkmate com o nosso condicionador. Ok? Agora vamos para a etapa reconstrução. Reconstrução. A reconstrução é o creme brulê. Acho que é assim que fala. Se não for, vai ficar sendo. Faz tempo que eu não falo isso, né? Creme brulê. 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 Que nada mais é que o extrato de baunilha, colágeno e elastina. É como vocês viram. As três máscaras são compostas de colágeno e elastina. Tá bom? Então assim, ele é uma máscara. Ela é uma máscara que ela é meio... Ela é meio... Não é marronzinha. Ela é meio begezinha. Uma cor muito legal, muito bonita. O cheiro é uma coisa de louco. Tinha que ter cheiro para você cheirar, gente. Muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo, gente. Deixa um cheiro gostoso no cabelo. Né? A mesma coisa também, gente. Mistura. A caldinha. Né? O finalizador, a quantidade que você achar que é necessária aí. Depende do tamanho do teu cabelo. Mistura bem. Cabelos lavados com o shampoo detox. Aplica, massageia, deixa cinco minutos, enxágua e fecha com chave de ouro com o nosso condicionador. Maravilhoso, maravilindo, maravilhoso. Né? E é isso aí. Essa etapa reconstrução foi a etapa que eu fiz ontem. Tá? Eu tô na minha segunda semana de cronograma gourmet. Tá? Esse foi o resultado da nossa etapa reconstrução. Então, eu senti o meu cabelo encorpado, né? Porque ele tá aqui, gente, mas ele tá com toca de meia. Normalmente, o meu cabelo com toca de meia, em algumas épocas, ele fica bem lambido. E você pode ver que mesmo com toca de meia, ele tá super encorpado. Ele não tá com aquele cabelo totalmente lambido, totalmente assim, né? E assim, eu achei que ele encorpou bastante o meu cabelo. O cabelo tá macio. E uma característica que eu achei muito legal, as duas outras etapas também fizeram um trabalho bom com relação a isso. Mas essa etapa reconstrução, eu achei que ela trabalhou muito bem nas pontas do meu cabelo. É, porque eu tava com as pontas antes de ontem. Não sei se foi porque eu dormi dois dias com ele solto. Então, as pontas estavam bem embaraçadinhas. Tipo, sabe quando você passa a mão assim, ela meio que emperra? Tava uma coisa meio assim, meio... Não digo porosa, mas uma coisa meio ressecadinha. Acho que talvez do material do travesseiro, talvez, não sei. E ele fez um trabalho muito legal nas minhas pontas. Eu gostei bastante, gente. As pontas estão macias, estão gostosas, estão sedosas, estão sem porosidade, sem ressecamento. Eu gostei bastante. Eu amei, gente. Eu adorei, adorei, adorei. Fora o brilho, o brilho que deu no meu cabelo. Então, assim, resumindo. Pra fechar esse vídeo, pra não ficar muito longo. É uma linha que não é testada em animais. Ela é totalmente livre de petrolatos para Benos, para Finas, para mim, para você, para eles, para todos. Não tem nada dessas coisas, tá bom? Então, assim, não testada em animais. É uma linha totalmente liberada aí, sem petrolatos, sem para Benos, sem parafina, sem para isso, para aquilo. Então, assim, a Left foi muito inteligente. Foi uma ótima sacada com essa linha. E eu estou gostando bastante. Ainda continuo usando. Já tô na minha segunda semana do cronograma gourmet da Left. E tô amando, assim. Né? Resumindo, que eu gostei bastante dessa linha. Eu achei uma sacada muito legal da Left. A Left está de parabéns. É uma linha que está aprovada pela Divina. Né? Gostei bastante. Você pode encontrar essa linha. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E outra coisa muito legal, que a Left se preocupou também. A Left no seu site. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. O link direto de tabelas de cronograma capilar, de acordo com o seu cabelo. Ou seja, seu cabelo é cacheado. Tem uma tabela lá de cronograma capilar com esses produtos aqui. Montadinho, especialmente pra você que é cacheada. Tem outra tabela pra você que tem o cabelo quimicamente tratado igual o meu. Tem outra tabela pra você que tem o cabelo ressecado. Tem outra tabela pra você que tem o cabelo normal. São várias tabelas lá que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Vale muito a pena você dar uma olhada. Mesmo que você não vá usar, mas vale muito a pena você dar uma olhada nessa tabela, gente. Eu acho que pode ajudar bastante aí com relação ao tipo do teu cabelo. Ou que o teu cabelo esteja passando nesse momento, tá bom? Então, todas as informações, todos os links que forem necessários pra vocês terem acesso a esse cronograma capilar maravilhoso da Left. Eu vou deixar aqui no box de informações. Não deixem de ir lá curiar, tá bom? E é isso aí, meus amores. Cronograma gourmet da Left Cosmetics. Mais um produtor e aprovado pela Divina. Eu amei o resultado. Adorei, 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 adorei. E é isso aí. Se gostaram do vídeo, já sabem. Clique em gostei. Dá um joinha, dá um like. Me ajuda aí na divulgação deste vídeo. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais. No seu Facebook aí. Compartilha, mostra o nosso canal aí. Pra que mais e mais e mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. Tá bom? E se claro, se não é inscrito no canal, chegou aqui a primeira vez. Aproveita, se inscreve aqui no botão inscrever. Tá bom? E continue aí acompanhando aí o nosso canal. Nossas resenhas bafônicas aí. Tá bom? E aquela coisa aí, pra não perder o costume. Hashtag somos todas divinas sim. Ok, meus amores? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.